Oi pessoal seja bem-vindo ao canal Arquivo Games, hoje nós vamos jogar aqui Fall Guys, fazer uma gameplay aqui divertida só para descontração, jogar uns minutinhos aí, o meu aqui é o verdinho consegui esse óculos aí, adquirir esse óculos aí, vamos divertir, passar uns minutos aqui divertindo, vai ser gameplay aqui, eu não sou muito bom nesse negócio, acho que eu ganhei uma vez só, duas vezes, um negócio assim, mas eu gosto de jogar igual Olimpíada Faustão, vamos lá, vamos lá, é divertido, lembrando sempre aí quem não é inscrito no canal se inscreva aí, deixa um like para ajudar o canal, comente alguma coisa se quiser, compartilhe com os amigos, valeu! Gangorra! Vamos para a gangorra! Ah meu deus do céu, vamos lá, hahaha, essa vai ficar balançando, Ixi, ó, tá longe hein, vamos lá, se Deus quiser, vamos lá, uhuuu, ih rapaz ali ó, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai subir a parte de cá, vamos lá pra cá, ó, nossa senhora, olha lá, vai cair todo mundo, ó, tem que esperar descer, ó, não adianta pular, 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 vamos lá, vamos lá, os carinha vai dar a volta, ó, agora que vai abrir aqui ó, consegui enxergar lá, não adianta pular, vai, 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 vai tem que vir aqui naяв Heaven Neится legal, Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer Ui Ui Vem, 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 vem Vem, vem 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 Pula Vem no meio, vem no meio Vem no meio A galera aqui Corre, corre, corre Corre, 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 corre Vinte e quatro, cinco Ah A primeira eu passei Portões infernais Ih, que negócio escorrega ali Vamos lá, verdinho Passei Passei Quase hein Ih, balei com a cara lá Nossa Ah, de novo Ai 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 Ai, abre o portão aí Ai Gente Nossa senhora Ah, vai escorregar Uh Uh Cai Ih, ali tem um negócio que cai ali cara Você tem que vir certinho Tem que dar certinho, ó Escorregar certinho Ai Aê Uh Uh Consegui, ó Gente Tava só dois, hein Clube do salto Clube do salto O vermelho roda em cima E o verde roda embaixo Passa o rodo no pé e o outro bate na cabeça Olha lá Corre, não tô vendo nada Esse negócio aí Tá me atrapalhando, eu vi Vou correr atrás desse vermelho aí O verde eu acho que ele corre mais rápido Vou ter que vir aqui mais pra beirada Ninguém me agarrar não Agora eu pulo Derrubou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Corre, meu filho Uh Aê O que vai vir agora? Na porta do espé... E esse aí Esse aí Esse aí Aquele aqui Achar uma sequência Daí chegar lá do outro lado Vai, 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 vai Vai, 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 vai Já cai direto Vamos ver aqui Vou postar nessa beirada aqui Também já caí O negócio é aqui O negócio tá aqui Cai de bobeira aqui E agora E agora Cai daí o pato Opa Agora vai O pouco hein O pouco hein Rei da montanha Round final Vamos pro round final Tem que pegar aquela coroa lá será Aí ó Pessoal oi Sai da bola Sai da bola Tá na bola Oi 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 Olha os cacete Ai Perdi Isso é velocidade. Quem ganhou? King Conan Perdeu ele Agora as portas. Eu acho que é o final, né? Ah, completei lá. Pô, o final não vem. Ah, subiu. Crédito, mais mil. Olha. Mais uma lá. Uh, 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 uh! Partida encontrada com 30 jogadores. Loucura nas alturas. Partida encontrada com 30 jogadores. 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 Solta 3! Solta 3! 26 de sete e o ultimo Estamos na parada As gangorras, de novo a gangorra É ginástica Vamos lá Aqui, 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 aqui na beiradinha Aqui, a galera, o que a gente está esperando aí? Ah, não tem É o rosa, não é o azul Uhul, azul, azul Pula Vamos lá Vamos lá no amarelo Vamos pro meio Vamos pro meio Vamos pro meio Vamos pro meio Sobe, 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 sobe Pula pro amarelo Pula pro amarelo sobe, sobe, sobe sobe, sobe sobe, sobe sobe ouro agora vai agora vai vamos 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 aqui, aqui, aqui sobe mais, sobe mais amarelo amarelo Não rola Some, some, some no meio Todo mundo junto Ei Vamos ver esse ai Vamos ver esse ai Se ele vai, se ele vai Vou parar não Clube do Soar, que negócio de novo ai Esse ai é ruim pra caramba Me salto Vamos saltar, vamos saltar Vou ficar mais correndo em volta né Eu Quando chega o verde tem que pular Que o verde é o rapa Olha, ainda bem que eu vi ali Pelo meio Pelo meio lá Lembrando Lembrando sempre ai Quem não é inscrito se inscreva no canal Deixa um like pra ajudar a gente Comente alguma coisa se quiser E compartilhe com os amigos Vamos fazer esse canal Vamos fazer esse canal Crescer Jogar mais jogos ai Ah Vamos esperar agora a galera ai Vamos ver o que vai arrumar Tchuuu 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 Só falta um, ah, o cara para, desiste porra Tem que prestar atenção nos outros, como é que os outros chegaram lá Porra, o outro é da mãe, acabou Mais uma conquista desbloqueada Primeiro lugar numa corrida, cheguei primeiro mesmo Oito classificados, estamos dentro de uns oito, hein Será que é o último? Round final, mais uma vez para o round final Ih, aquele da montanha Vamos ter que disparar aqui, vamos ver se chega lá Uuuuuh Corre, corre Uh, 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 uh Corre 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 Caramba Puxa Certo Pertinho, hein Ganhar uma, hein? Devo fazer bastante ponta Pra terceira rodada, hein? Pressionado, hein? Vamos pôr o peixinho nele É de peixinho aqui, ó Vamos colocar um... Deixar estiloso aqui... Não, vamos deixar isso aqui Capacete Isso é um coco E não... Ah, esse aqui tá bom Vamos ver se tem animações Tá, beleza Agora eu tô com o capacete Tô mais protegido, né? Tô mais protegido, né? Tô mais protegido, né? Tô mais devido Depois que eles jogam, aos jogadores roupinha. Vamos lá, vamos lá. Sobe, 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 sobe. Quase que não deu, hein? Ai, vai ter que esperar o rosinha lá. Ó, já caiu um monte deles lá do outro lado, ó. Caiu um monte, tiveram para esperar. Amarelo, corre, corre. Precisa pegar o amarelo ainda. O azul tá ruim ali, hein? Tem que ser o rosa. Vamos lá para azul, vamos lá para azul, vamos lá para azul. Ó, o rosinha, o rosa, o rosa do outro lado. Agora sobe, sobe, sobe. Agora vamos. Caramba. Consegui. Boop, boop, boop. Vamos lá. Vamos lá. Oi, oik. Oi, oik. Oi, oik. Oi, oik. Oi. Oi. aqui, aqui, para vai, 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 vai com tudo agora, aqui que é o problema né vai, 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 vai tá quase tá quase Ai 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 falta 2 vagas cavalinho foi cavalinho o outro lado todo rajado raio caiu lá em cima Clube do Salto Ah, aquele do Salto de novo Toda hora esse Salto Correr atrás da Barra Verde Esse aqui fica parado No meio do caminho, atrapalha Já caiu Chegar na Barra Verde Corre de novo Caiu 5 Fiz uma limpa ali 12 restantes Então vai até os 12 Fiz uma limpa ali Queijo, encontrou o caminho de novo Ó, nego, passei aqui, ó Quase, hein? Já sabe o caminho, né? Hehehe Pula Ah, bom Vai ficar só o 8 mesmo, hein? 8 classificado Vamos pra final, hein? Vamos pra final Quer ver que é o rei da montanha? Quer ver? Não, agora não é o rei da montanha, não Ah, não é o rei da montanha? Ah, anéis frenéticos Ai Nossa senhora, esse é um tal de empurrar o outro Quer ver? Até aí tudo bem, né? Tem que vir pra cá Já caiu 3 Vamos ficar esperto aqui Rodando pra lá a câmera Ainda bem que eu bati o daquele trem lá O que me salvou Ah, caí Bom, tinha ficado uns 3 ali Eu e mais 3 Ou 4 Só ficou esses 2 aí agora Ela tem ficado aí, ó Ah, lá quem ganhou Ou pulou errado, ó O chapéu de marinha pulou errado Caique SKT Herdeira da casa Croft Uhul Oba, fui pra 3 final, hein? O chapéu de marinha pulou Ei Deixa eu te escolher desse do peixinho Onde coelhinho? Onde coelhinho? Onde coelhinho? Onde coelhinho? Peixinho nada Aquilo ali é tubarão Ih, agora tá 40x40, hein? Agora é cheio, hein? Agora é cheio, hein? Agora é só coelhinho ali, ó Uiiii Lala lala pula, 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 pula Isso aí Vai todo mundo pra lá, né? Bira Não adianta agora vai descer quase que eu vou sobe, 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 sobe E aí, gambada, vou pular pulando amarelo vamos pro rosa, vamos pro rosa, vamos pro rosa, aí o amarelo de novo aqui, 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 aqui vamos lá, sete, sete a vinte e sete ó, o jacaré ai, jacaré ai, jacaré ai, jacaré uma vaga só, uma vaga só, jacaré não vai não, tá longe lá sobrou vinte e sete aqui, vamos. vinte e sete agora girangeira hier rapaz esse negócio um safely esse negócio é um problema esse negócio de hélice é um problema mesmo e aí e aí e aí a roupinha dele aí o coelhinho o coelhinho o coelhinho vai lá coelhinho coelhinho o coelhinho vai levar um rapa aqui ó nossa pula pula coelhinho pula senão o rapa vem pula nossa senhora sobe 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 oi nossa rota nossa cadê cadê oi ai não de amanhã واi ir embora a passamos não chegou ninguém lá na chegada aí Aqui eu vou no meio Nossa senhora Ai, 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 ai Aqui foi no Trancos e Barranco Caramba, olha o que me jogou Ali, ali Pula Não, eu caí Deu pra segurar Deu pra segurar Pula, pula Dessa vez Acho que não vai dar não Agora vai, agora vai Agora vai Ah, só três chegou Até agora Oh, rapaz Agora dá pra ir Ah, ele pulou errado Ah, ele segurou Faz perda Segurou ali Ah, não Jogar longe Ah, ele acabou não rindo Aí tem os dois, hein Calma, é que tem os dois Clube do salto Ah, é aquele do salto De novo, ó Fica de olho no verde Fica de olho no verde O verde tá chegando aí Pegando o verde Tem que saltar Salta Bora, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Sai da frente Olha, quase que eu fui Vai ficando mais rápido Aê Classificado Oito restranho Vamos pra final De novo, hein Vai acabar ainda agora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pra cá Pra cá Segura 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 Ai, ai Ó Tem nós três aqui, hein Segura 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deu pra segurar Deu pra ficar Vamos lá Ah Pulei errado Ele vai ficando mais rápido É esse aí que ganhou É esse aí que ganhou Inicial toque Jujubola É esse aí Compretei dois lá Especial raro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se lendaram o FUFUFAS É Compensa E aí E aí Subiu De novo Nível 8 Tem muito nível não, tem muito mais nível que eu Bom pessoal, é isso aí que eu queria trazer pra vocês, um pouquinho de divertimento Uma distraçãozinha, Folgaz, quem não conhecia, esse é o Folgaz, é muito divertido, vocês viram aí que eu me diverti esses minutos aí, espero que vocês tenham gostado, gostaram aí, se inscreve no canal quem não é inscrito, deixa um like aí pra ajudar o canal, compartilha com quem gosta, se quiser comentar alguma coisa, sugerir algum jogo, se eu tiver, tento baixar a gente joga aqui, valeu, obrigado e até o próximo gameplay, tchau gente, muito obrigado, valeu